E agora mais um caso triste, mais uma atualização dessa chacina de uma família aqui no Distrito Federal que vem ganhando um novo capítulo a cada dia. A polícia divulgou novas imagens que mostram cartões, cheques, documentos e cadernos com informações bancárias dos integrantes da família. Esse material fortalece a linha de investigação que coloca os três presos até o momento, que são Horácio, Gideon e Fabrício, como os autores dos crimes. Até o momento, sete corpos já foram localizados e três pessoas seguem desaparecidas. A motivação, ao que tudo indica, era dinheiro. Agora a polícia procura por um novo suspeito, Carloman dos Santos Nogueira. Isso porque, em uma nova perícia, os investigadores encontraram digitais de Carloman na casa que serviu de cativeiro para algumas vítimas. E nas redes sociais, ele aparece em festas com os outros presos. Carloman também é integrante da facção do Primeiro Comando da Capital e foi alvo de operação da Polícia Civil do DF, enquanto ficou preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em 2018. Só para relembrar o caso, a cabeleireira Elisa Mai e seus três filhos foram dados como desaparecidos no dia 11 de janeiro. No dia seguinte, 12, o carro da cabeleireira foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro, em cristalina, no Goiás. A perícia já conseguiu comprovar que esses corpos, de fato, eram de Elisamar e dos três filhos dela. No dia 14 de janeiro, o esposo, sogro, sogra e cunhada de Elisamar também desapareceram e o carro do sogro foi encontrado carbonizado, dessa vez com dois corpos dentro, em Unaí, Minas Gerais. A polícia ainda não conseguiu confirmar a identidade, mas a gente especula que eles especulam que sejam da sogra e cunhada de Elisamar, já que os exames comprovaram serem corpos de duas mulheres. No dia 17 de janeiro, a polícia prendeu Horácio e Gideon. Os dois se tornaram suspeitos de terem praticado o crime por trabalhar e morarem na chácara do sogro de Elisamar. Gideon também chegou à delegacia com braços queimados e ficou em silêncio no depoimento à polícia, mas Horácio confessou o crime e contou onde seria a casa que serviu de cativeiro para o crime. Já no dia 18 de janeiro, a polícia prendeu Fabrício, acusado de ter vigiado as vítimas lá nesse cativeiro. Nesse mesmo dia, a polícia encontrou o corpo do sogro de Elisamar. Ele estava enterrado, esquartejado, na casa que serviu de cativeiro. Durante as investigações, a polícia descobriu que a ex-mulher e filha de Marcos, que é sogro de Elisamar, também estão desaparecidas. Hoje foi o velório e enterro de Elisamar e dos três filhos. Vocês acompanham aí em algumas imagens.